Partiu, 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 galera! Sem ver, bora arrancar! Garçapobus! É a casa de varanda! É a casa de varanda! Papai O Poço, entradinha de leves aqui com a família reunida! Arrocha, arrocha! Papai O Poço! Eita, que garapa essa! Eu estou bem acompanhado, hein, galera? Eu estou bem acompanhado, hein? Hum, hum, hum! É hoje, galera, é hoje! É hoje! Felicia! É hoje! É hoje! Olha, hein, se vê? Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto